Maria Dona, você tá com a pele bonita, né? Mas eu não usei o que a Aniston usou, ainda. Jennifer Aniston, senhoras e senhores. Jennifer Aniston faz um tratamento de pele peculiar. Que, a minha dúvida, ainda é mais profunda ainda. O tratamento é o seguinte, Jennifer Aniston... Quem é a Jennifer Aniston, Maria Dona? Tem alguma, assim, pra galera que não lembra, assim, quem é a Jennifer Aniston? Das antigas Friends, que é a série mais famosa. Sim, sim. Projetou muito ela. Ela foi, durante muito tempo, casada com o Brad Pitt. E tem a série maravilhosa da... Morning Show. Do Morning Show que você assiste. Então, fora, tem muitos outros trabalhos, muita coisa. Muito bem. Jennifer Aniston, deixa eu ver se tem uma fotinha dela aqui. Essa aqui, moça bonita, dos olhos bonitos. Maravilhosa. Inclusive, o Brad Pitt deu uma casa pra ela depois, né? Que se separaram, né? É, ela merece mais, mas... Eu não entendi muito esse negócio. Esse negócio de dar casa pra ela, isso tá esquisito. Mas vamos lá. Vamos lá. Jennifer Aniston revela tratamento facial com esperma de salmão. É isso que você que tá ouvindo ou viu. A mulher faz um tratamento com esperma de salmão. A técnica coreana de anti-envelhecimento tem feito sucesso e deixou a atriz intrigada para testar. E a pergunta que tá ali é uma pergunta que não quer calar, Maria de Norá. Como é que se consegue o esperma do salmão? É uma pergunta interessante. O que eu queria dizer é que já existem muitos tratamentos dermatológicos com peles de animal, de peixes, né? Pra reconstrução da pele. Então, não me pegou muito de surpresa o uso do salmão pro tratamento. Não, 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 não estão usando o salmão. Não mistura as coisas. Ninguém tá usando o salmão. As pessoas estão usando o esperma do salmão. Ah, como é que se tira o esperma de uma pessoa? Bom, existe uma técnica conhecida e tal. Agora, no caso do salmão, eu fico pensando. Quem é o cidadão ou a cidadã que vai tirar esse esperma? Eu tô muito curioso. Vou colocar como enquete aqui no nosso Spotify. Como você acha que eles tiram o esperma do salmão? Eu tô muito curioso pra saber isso, gente. Se você perguntar se eu faria... Pergunta se eu faria. Maria de Norá, você faria esse tratamento que utiliza esperma de salmão? E a resposta é por que não. Por que eu não faria? Só vou esperar ela obter os resultados, porque ela tá avaliando ainda se realmente surtiu efeito ou não. surtindo efeito, ela mandando uma mensagem dizendo, ó, vai que é quente. Eu também faço. O quê? Se o esperma do salmão é quente? Como assim? Eu não entendi essa observação. O resultado, né? Ah, o resultado. Entendi. Não, porque eu já tinha ouvido falar em tempos remotos que esperma faz bem pra pele. Agora vai ser do salmão. Agora vai ser do salmão. Tá certo.